Música O atraso das emendas parlamentares individuais segue na pauta de debates entre os deputados e mais uma vez o assunto foi discutido durante a sessão ordinária. Nesta semana o governo apresentou um acordo que prevê a quitação do valor de 500 mil reais até o dia 30 de junho e de 700 mil até 30 de agosto. Legalmente o governo do estado tem até o final do ano para pagar as emendas parlamentares individuais e ainda tem também a perspectiva legal de inscrever parte dessas emendas em restos a pagar. Isso já funciona assim há muito tempo. Entretanto o governo apresentou aqui uma proposta para pagar até o final de junho 500 mil reais de cada parlamentar das emendas individuais impositivas 700 mil até o final de agosto que totaliza 1 milhão e 200 mil e no final de agosto o governo apresentará um outro calendário para a quitação das emendas, do montante das emendas até o final deste ano de 2023. A proposta do governo não foi bem recebida pelos parlamentares da bancada de oposição que devem se reunir para a elaboração de uma contraproposta. A proposta que veio é uma proposta que a gente vai aceitar de certa forma agora nós vamos reavaliar e vamos dar uma contraproposta porque do jeito que está aí a gente não consegue pagar até o final do ano esse valor que a governadora tem que pagar que é no valor de 3 milhões e meio. A cobrança pelos atrasados partiu até mesmo dos membros da bancada governista que aguardam pagamento de emendas ainda do orçamento do ano passado o chamado restos a pagar. É uma matemática que a gente sabe que o governo está em dificuldade mas simples de fazer porque nove deputados não conseguiram renovar os seus mandatos e os novos que assumiram não tem emendas para esse ano então dá para fazer um recálculo aí, uma reorganização desses repasses e cumprir essas emendas principalmente as que já tem processos já em fase de conclusão só restando pagamento. Também da bancada do governo, o deputado Baldo Fernandes fez um apelo para que as emendas voltadas ao auxílio financeiro das festividades juninas sejam quitadas o quanto antes. O governo está com a proposta liberada no dia 30 de junho eu acho muito em cima essa data e nós fizemos um apelo para que esse recurso seja liberado no início de junho para poder as prefeituras fazer os editais para eles fazerem as licitações públicas tomadas de preço e para isso precisa esse dinheiro entrar nos cofres das prefeituras dos municípios do Rio Grande do Norte. A sessão ordinária desta terça também foi de votações. Dentre os projetos aprovados, o de iniciativa do governo que dispõe sobre o Fundo Estadual da Habitação e do Interesse Social. É um projeto extremamente relevante praticamente todos os estados brasileiros já tem essa lei aprovada, desse fundo e ele é fundamental para que o governo do estado possa receber os investimentos do programa Minha Casa Minha Vida que estão sendo retomadas agora no governo do presidente Lula. Aprovado também o projeto de lei de iniciativa do deputado Baldo Fernandes que institui a data de 1º de junho como dia estadual do brega. Fortalece e impulsiona os grandes eventos de brega no estado do Rio Grande do Norte com esta lei hoje aprovada, onde cada dia 1º de junho comemora-se o dia estadual do brega tendo em vista de que é o nascimento do grande artista de renome nacional que foi Carlos Alexandre e isso vai fazer com que os municípios, como também o poder público possam fazer convênio, possam fazer editais públicos e eles possam participar de uma forma muito mais ativa como também respaldo jurídico para que eles possam realizar os eventos com apoio do poder público. A votação foi acompanhada e comemorada de perto por vários artistas populares do Rio Grande do Norte. Nunca vi tantos artistas de vários estilos reunidos em prol de um projeto que é reivindicado por uma categoria. Isso mostra que a música portuguá tem força, o brega não morre, o brega tem força, o brega vence os modismos porque fala o que o povo quer ouvir.